O que é o estudo aprofundado? É um estudo aprofundado. Ora, nós temos mais de... Já temos 60 anos. Em 60 anos, já se evoluiu muito na conceituação da nossa essência. Eu quero, com isso, dizer que me coloco à disposição, poderíamos criar aqui, nesse espaço, nenhum melhor do que esse, um curso intensivo sobre as obras do doutor Hernani. Eu já fiz isso. Eu escrevi 11 artigos sobre as obras do doutor Hernani que foram mensalmente, na época em que a Folha Espírita era edição em papel, hoje é eletrônica, você não precisa mais comprar, nas bancas. Mas nós temos aqui todos esses arquivos, todos esses artigos que foram, por mim, modestamente explicados, tirando dessas obras principais do doutor Hernani. Ora, eu considero que esse estudo é primordial, hoje, quando a gente está buscando modelos outros e fugindo da nossa realidade espiritual e do que somos, e de como estamos, de onde vimos. De modo que eu considero isso importantíssimo, atualíssimo, para a gente fazer esse resgate à obra e às contribuições científicas do doutor Hernani. Bom, outro trabalho que vocês viram ali e que o... Volta um pouquinho. Que o doutor Hernani é pioneiro. Foi... Eu quero mostrar o efeito Kirlian. O efeito Kirlian foi desenvolvido no Brasil pelo doutor Hernani Guimarães. Ele criou essa câmara de... Essa senhora que aqui está, ela é a Thelma Moss, norte-americana. Ela visitou o doutor Hernani, como muitos outros intelectuais dessa área dos fenômenos psíquicos. A Thelma Moss está aqui visitando o laboratório do doutor Hernani e a máquina, a câmara Kirlian, que propicia medir os efluvios dos nossos dedos. Vocês sabem que existe hoje, até, através dessa câmara fotográfica, análise de enfermidades vistas nas emanações fluídicas nos chamados efluvios que a gente tem nas extremidades dos dedos. Mas tem também nos animais pequenos, nas folhas. Em seguida, o doutor Hernani recebe do Jorge Mique a informação do desenvolvimento da transcomunicação instrumental. O que é que é isso? São os espíritos se comunicando através de aparelhos. Não é que o médium vai ficar sem utilidade. Absolutamente não. Porque o médium comparece com a sua irradiação, seu ectoplasma, que propicia a comunicação de entidades espirituais através... Iniciado por Jurgensson, que aqui está, em que ele, no seu sítio de interior, onde ele ia passar os fins de semana, em Moimbo, Moimbo, na Suécia, ele tinha um hobby, de gravar sons de pássaros. No instante em que ele está gravando esses sons, ele escuta efeitos de cachoeira, efeitos que foram se ampliando. E chegaram a... Ele chegou a gravar gravações, redundância, redundância, desculpem, ele chegou a gravar comunicação de... do espírito de um familiar seu, dizendo, contato, por favor, contato. Ele ficou surpreendido, como não podia deixar de ser, ele gravando cantos de pássaros, voz, mandou examinar seu aparelho, estava sem problema nenhum. Então, ele começa a desenvolver a gravação sistematicamente, denominada efeito da voz, de vozes eletrônicas, esse é o nome, Electronic Voice Phenomenal, e sueca catalogado dentro dessa área importante. Em seguida, Constantin Haldiv, que escuta a palestra do Jurgelsson na Sociedade Sueca de Parapsicologia, mostrando os achados que ele obteve nessas gravações, se interessou muitíssimo. E aí, Haldiv igualmente obtém gravações e conseguiu gravar um efeito ainda maior do que o sueco Jurgelsson. 72 mil frases de entidades espirituais através do seu gravador. Então, não há o que contestar. Por quê? Quando é um aparelho eletrônico que grava as vozes, você vai dizer que isso foi forjado? Quem é que pode contestar um efeito desse? Então, o doutor Hernani trouxe, ou melhor, desenvolveu a transcomunicação instrumental no Brasil. E foi esse, esse amigo dele, esse amicíssimo dele, Jorge Mick, um engenheiro eletrônico norte-americano, que desenvolveu um aparelho ainda mais complexo, o chamado SPIRICOM, que quer dizer, em inglês, SPIRIT COMMUNICATION, COMUNICAÇÃO DE ESPÍRITO. É um conjunto de aparelhos, de áudio, e outros emissores de ondas, e o espírito chegando e falando sobre a confluência desses campos, a voz sai, o conhecido efeito da voz direta, fenômeno já obtido na Europa. Então, a transcomunicação, esse aparelho SPIRICOM, desenvolvido pela equipe e sob a orientação do Jorge Mick, ele se desenvolveu de uma forma espantosa, mas não ficou só aí. Além do SPIRICOM, foi desenvolvido o VIDICOM, que são a obtenção de imagens de espíritos através de televisores. Esses dois personagens são históricos importantes, porque o Oninho, que aqui está à nossa esquerda, era um técnico em eletrônica, mas ele tinha uma particularidade, ele era também sensitivo. Então, ele, nessa, e esse Jorge Gifres, Miller, é um físico que havia desencarnado há 14 anos e se aproximou para combinar com o Oninho, o aperfeiçoamento do SPIRICOM. E eles, eu tenho essa gravação, que aliás, o doutor Hernani recebeu do Jorge Miki, que é maravilhosa. Você vê dois técnicos com voz direta se comunicando e o que é que estava? O doutor Miller disse, olha, vamos trocar esse componente, vamos aumentar a frequência, os dois treinando. Tem um momento que, esse é muito interessante, tem um momento que o doutor Miller, espírito, ele está lá, o William O'Neill foi na cozinha tomar um cigarrinho, fumar um cigarrinho e tomar seu cafezinho e o doutor Miller aqui no ambiente do salão chamando Bill, Bill, vocês sabem, é o William abreviado, Bill, Bill, vem cá. Aí ele vem correndo, a gravação mostra, yes sir, yes sir, pois não doutor, o que é que o senhor quer? Ele disse, não posso perder tempo, eu tenho pouco tempo, vamos trabalhar. Ah, desculpe doutor, eu estou traduzindo mal, mas estou. Eu estava tomando um cafezinho e fumando meu cigarro. aí ele volta e diz, toma cuidado que esse cigarro ainda pode te matar. Não perdeu oportunidade o físico em espírito para dar um puxão de orelha no oninho. O que é que nós estamos vendo aqui? Fotos importantíssimas de eventos monumentais. Esse casal que aqui está com o doutor Hernani é a Maggie e Jules Fichbeck de Luxemburgo. A Maggie fala, falava naquela época, eu não posso afirmar hoje, falava diariamente com esse espírito que aqui se obteve a sua imagem através do Vidicom, uma transfoto. Esse personagem, essa personagem é a Suegen Salter. E ela e outros espíritos na Estação Rio do Tempo, que é na espiritualidade, em alguma cidade espiritual. Essa estação do tempo cuja foto foi enviada, Suegen Salter ligava para o telefone da Maggie e falava diariamente quando ela voltava do seu trabalho, porque ela trabalhava na companhia telefônica de Luxemburgo, a Maggie. Então, as duas conversavam por telefone com toda clareza. Então, os trabalhos da Maggie são monumentais dentro do desenvolvimento da transcomunicação. Então, vejam, essa área já está hoje ainda em desenvolvimento. Nos países na Alemanha, que nós conhecemos, o Senkowski, vamos passar, que eu quero mostrar a foto dele, que é um físico, olha aqui, Ernst Senkowski, um físico alemão que se dedicou à transcomunicação, ao desenvolvimento da transcomunicação. nesse congresso que houve aqui no AMI, São Paulo, que ele veio, o doutor Hernani estava presente, como convidado, e, já conhecido, nós registramos essas fotos como a aproximação do doutor Hernani com todos esses que desenvolveram essa área. Esse é outro personagem, um padre francês, François Brine, ele escreveu, e esse livro eu ganhei dele, o congresso, em 89, da Suíça, Os Mortos Nos Falam. E aí, a pergunta dele, como, se a igreja não aceita a comunicação dos mortos? Daí ele, que convidado, pelo menos três vezes, a participar de congressos espíritas no Brasil. O padre Brine falava pelo menos sete idiomas, o português claríssimo. Então, ele respondia dizendo, mas vocês observam o que é, qual é o título? Os Mortos nos falam. Então, é o que todos dizem, o telefone, inclusive o Chico, o telefone toca de lá para cá, minha gente. E eles têm meios para você conseguir o que a Sônia Rinaldi conseguiu. uma gravação do doutor Raldiv em inglês num dia de abril, o ano eu não me lembro, em que ela recebe uma chamada do Raldiv no seu telefone e conversa com ele. Isso está gravado, e isso a Folha Espírita publicou. Então, minha gente, o que é que a gente precisa mais para provar o melhor, para subsidiar os incrédulos que a vida pós-morte continua? Esse é um livro do François Abrini traduzido ao português. Sem falsa modesta, eu fiz o prefácio desse livro. E esse outro aqui também, dele e do Rémi Chauvin. Rémi Chauvin é um intelectual francês que desenvolveu, inclusive eu tenho um livro dele, A Biologia do Espírito. Ele e o François Abrini escreveram esse outro livro. Olha aqui, Transcomunicação Instrumental, Realidade ou Utopia. De modo que essa área é uma área em desenvolvimento, é uma área que está ao nosso alcance. Nós vamos comentar agora a teoria desenvolvida, ou melhor, as pesquisas desenvolvidas do doutor Hernani sobre os campos biomagnéticos. O doutor Hernani construiu o tensionador espacial eletromagnético, que é o primeiro protótipo, é esse aqui, à esquerda. São seis eletroímãs direcionados para um ponto só. Esse aqui já é um outro desenvolvimento, agora com liga de anodo. Vocês estão vendo aqui no meio, não é? É onde a confluência, o local aonde os eletroímãs desenvolvem para um mesmo ponto o seu campo eletromagnético. E aí, o doutor Hernani conceitua que esses campos se compensam. São os, assim chamados, campos compensados. E naquele ponto da confluência dos seis, como a gente vê aqui, seis eletroímãs, ali há o deslocamento de uma componente para a quarta dimensão. Aí eu vou ter que dizer para vocês o que é a quarta dimensão. Nós vivemos num espaço de três dimensões, certo? Altura, largura e comprimento. A quarta dimensão é uma dimensão acima das três. É a dimensão, digamos, dos níveis espirituais de diferentes frequências, naturalmente. Então, o que é que o doutor Hernani conceituou, desenvolveu os aparelhos e obteve a confirmação de que nesse ponto aonde confluem os campos eletromagnéticos, há uma compensação e uma dimensão, uma componente desses campos compensados, passa para a dimensão espiritual. Então, ele preceituou que uma cultura de bactérias submetida a esse campo, a esse campo, a esses campos compensados, ela deveria se mostrar ou inibindo ou multiplicando acentuadamente comparado com culturas não submetidas a esse campo, a esses campos. Então, ele desenvolveu isso e fez com a doutora nossa, colaboradora dele, Suzuko, não é Suzuko, é uma bióloga, aqui está ela, o que que ele fez? Ele desenvolveu com esta bióloga, do Instituto Lutz, da Universidade de Bauru, a pesquisa. Então, ele desenvolveu três tipos de culturas que nós vamos ver aqui. Pode passar. Então, aqui a gente tem, esse já é o resultado das aferições. Então, a gente tem aqui essa coluna em vermelho que mostra o desenvolvimento das bactérias submetidas aos campos compensados, aqui é muito maior do que aquelas que foram em outras duas amostras. Uma livre, sem efeito nenhum, e a outra bloqueada com blindagem. Então, o que que ele, olha, é um trabalho meticuloso de paciência que ele fez durante meses. Mas ele levantou, veja, o número de bactérias, o crescimento das culturas de bactérias submetidas a esse campo projetado para a dimensão do espírito. Isso deu ao doutor Hernani a conclusão de que isso ele foi premiado pela Folha Espírita, que criou esse prêmio, esse troféuzinho está aqui, está aqui, em cima ali de um arquivo. Então, essa conceituação é uma elaboração do doutor Hernani, uma criação, e ele foi e desenvolveu os aparelhos para comprovar os campos biomagnéticos, os campos que ligam o nosso espírito ao nosso corpo. Essa ligação não é assim, sem maior, digamos, efeito, ela tem um efeito importante. e a gente vai ter que mostrar para vocês as pessoas que se relacionavam com o doutor Hernani. Lógico, partindo da mais importante, aqui a visita do nosso querido Chico, a presença da dona Silmara, doutor Hernani e a Suzuko, sua incansável colaboradora, lá no instituto, que era na rua Cunha. Ele alugou uma sala. Ah, é? Ah, sim, está tudo aqui. Olhem só os livros que estão aqui. Esses livros estão aqui, aqui pertinho. E aí, vamos adelante, como diz o ainda visita do Chico, interessado, o doutor Hernani explicando, mostrando os arquivos. Olha, a presença do Chico é sempre... Se o senhor me permite, nesse dia, o André Luiz psicografou uma carta para ele, parabenizando pelo trabalho do Hernani, do senhor, da sua... Inclusive, cita-se o nome, a Suzuko. Ah, então. o André Luiz, parabenizando pelo trabalho científico. Pois é, sem dúvida. o Andréu aqui conosco, inclusive, essa carta. Que excelente isso. Aqui é o Divaldo Pereira Franco, também visitando. Esse é o Mário Amaral, o doutor Mário Amaral, que na época é... E a sua senhora, doutora Glória Lintz, médica. Mário Amaral, e à direita, quem é que nós temos aqui? Remendras Banerjee, o indiano pesquisador dos casos que ele denomina de memória extracerebral. Denominou. Então, Mário Amaral era o presidente da Associação Brasileira de Parapsicologia no Rio de Janeiro. Aqui, a gente é a visita do Banerjee com a Marguite, que era sua companheira, no mesmo local. E aqui a visita do Jorge Miki e os seus companheiros da MetaScience Foundation, norte-americano. Jorge Miki, já informamos, foi o que desenvolveu o Espiriton e foi quem trouxe para o doutor Hernani um relatório amplo sobre o desenvolvimento do Espiriton e na Europa. Aqui, a gente tem a presença do Guy Playfair, esse jornalista inglês, que aqui está a dois momentos dele, ele viveu dois anos, veio ao Brasil para pesquisar em cima desses arquivos, todas as pesquisas dos efeitos, da fenomenologia, da reencarnação, do poltergast, da tele... da telecomunicação, da transcomunicação. Aqui há uma visita do Divaldo à Inglaterra, já o Guy bastante idoso. Esse rapaz que aqui está é o editor da Didier de Votuporanga. Eu não podia deixar de colocá-lo aqui, porque ele repaginou, criou capas belíssimas e republicou essas obras importantes do doutor Hernando. E aqui a nossa saudosa doutora Marlene nobre, amicíssima do doutor Hernando. O doutor Hernando colaborou durante muitos anos mensalmente com artigos na Folha Espírita, na sessão Espiritismo e Ciência. Ora, esse apoio do doutor Hernando à Folha Espírita e esse apoio também da amiga doutora Marlene é intraduzível essa união afetiva. E essa quem é? Essa é a Bárbara Ivanova, a soviética que veio ao Brasil. nós tivemos a responsabilidade de responder por ela na embaixada soviética. Na época, né? Na época. Exatamente. Então, ela veio para passar seis meses e gostou tanto. E aqui ficou e teve mais três meses de extensão da sua estada. Ela visitou as principais capitais fazendo suas palestras. Eu não posso deixar de mostrar que essa aqui é a minha consorte, a Maria Júlia. Então, isso é a visita da Bárbara Ivanova ao Instituto do Dr. Hernani. Eu preciso dizer alguma coisa da Bárbara Ivanova. A Bárbara Ivanova tinha reuniões com seu grupo de trabalhos espirituais na praça pública, porque era proibido fazer qualquer reunião em ambiente fechado. Então, ela dizia o seguinte, que eles tinham esse grupo da Bárbara Ivanova em Moscou, perto da sua residência, naquele regime que vocês podem imaginar muito bem. Depois, ela, quando veio aqui, o pessoal queria dar presente pra ela, ela pediu o que? Roupa pra levar, levou mala de roupa de volta. Então, a Bárbara Ivanova, ela tinha uma particularidade, ela falava fluentemente o português. E ela dizia nas suas palestras que ela, pra falar português, ela aprendeu rapidinho, mais, muito e menos tempo do que aprendeu inglês. Ela era uma tradutora. E quando aqueles grupos de brasileiros precisavam de um intérprete, ela era registrada e podia atuar como intérprete. E aí, ela nos contava. Aquele pessoal do Nordeste, falando arrastado, ou bichinho, ou não sei o que, aquele negócio da minha terra, ela ficava emocionada, se arrepiava. Por quê? Porque naquele grupo de trabalhos na praça aberta, eles faziam regressões de memória. E ela regrediu para a vida imediatamente anterior, em que ela se via ou se identificou como um camponês pernambucano moreno. Então, ela disse que via as pessoas que chegavam falando com aquele sotaque, ela era muito familiar para ela. E, além disso, ela tinha uma aproximação afetiva com o pessoal marronzinho, colorido, os afrodescendentes. Ela tinha sido um afrodescendente no interior camponês, no interior de Pernambuco. Então, era uma coisa assim. Além disso, ela conhecia muito bem toda essa bibliografia relacionada e as palestras delas eram muito atrativas porque, você vê, uma soviética, como era na época, falando um português fluente, não é? E com curiosidades assim, de sua experiência de vida passada, então, eram temas que atraíam muita gente. De modo que, esse rapaz que aqui está, é um psicólogo alemão, Sebastião. Sebastião é amigo nosso, continua sendo, apesar de a gente não se comunicar, e ele sabia do doutor Hernani, veio visitar, conheceu o doutor Hernani, se relacionou com ele. outro personagem importante, é a Edith Fiore. Edith Fiore é uma norte-americana que, como Morris Netherton, se dedicou ao trabalho de regressão de memória. Ela tem um livro que é clássico, foi traduzido ao português, ela, sabendo, esteve no Brasil e São Paulo, visitou o doutor Hernani. Nós estamos mostrando com isso que, esse é outro, outro momento importante. Nós estamos vendo aqui dois físicos modernos, físicos quânticos, o Jacques Sarfates, que é esse aqui, e o Fred Wolf, que é esse aqui. Este é o nosso brasileiro, físico da Unicamp. Os outros vocês conhecem. E então, os três de baixo. É, os três. O doutor Hernani, esse livro é um livro muito importante, em que os dois autores, Nortian, os físicos, o Bob Tobin, não, o Fred Wolf, Bob Tobin é um cartunista que faz todos os desenhos, é como aquele ilustrado, o título dele é espaço, tempo e além. É o além mesmo, o além espiritual. Esses físicos escreveram esse livro, o doutor Hernani foi quem traduziu e supervisionou essa tradução que foi publicado, esse livro pela Kultrix, é um livro que quem estuda a física quântica precisa estudar por ele. E aqui é um grupo, o Jabas Marinho, a sua esposa Carmen Marinho, as duas psicólogas, Julica Quiscos e André Samuel, esse rapaz filho daquele que eu mostrei lá, o Apolo Oliva, é o Glaucus Oliva, esse rapaz foi presidente do CNPq e foi reitor da universidade de daquela cidade lá perto de São Carlos, Glaucus. Esse é o momento em que Banerjee chega no antigo aeroporto de Congonhas. nós fomos recebendo e a partir daí foi uma relação muito amistosa com Banerjee que percorreu várias cidades brasileiras e vários locais fazendo as suas palestras, mostrando os seus casos pesquisados que ele denominou memória extracerebral. Por que memória extracerebral? Porque ele se colocava como um parapsicólogo. Ele era o diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan na cidade de Jaipu aonde nós fomos que você teve a gentileza de mencionar Maria Júlia e eu eu conheci os trabalhos do Banerjee na revista francesa Planete e a partir daí eu fiz um artigo no jornal da federação e fiquei atento até que me surgiu a oportunidade de um estágio no Japão de volta nós nos programamos e paramos em Nova Adélie e de Nova Adélie fomos numa viagem curiosíssima na Universidade de Rajasthan esse é o Banerjee na época e esse é o livro que a gente tem em espanhol esse livro é a metodologia que ele usava nas pesquisas dos casos por que que ele chamava de memória extracerebral porque ele como hinduista o princípio da reencarnação era aceito para não confundir a sua busca como parapsicólogo ele denominou porque vejam só a parapsicologia fala da da percepção extrasensorial a percepção que que foge aos sentidos físicos doutor na casa do casal Galvez enfim de modo que tudo isso tudo isso foi um trabalho assim na base do entusiasmo e aqui está a razão de ser da primeira vinda do Banerjee quem patrocinou a vinda dele foi a fundação Oxieta por que porque o padre Quevedo havia num programa é da TV Cultura havia feito uma série de nove programas em que simplesmente ele tripudiava em cima dos fenômenos que não existia reencarnação que não existia comunicação que tudo era hiperestesia indireta do pensamento ele fazia falava naquela linguagem de espanhol cheio de de vida mas ele e aí nós insistimos insistimos como vocês fazem um programa não dão direito a resposta eu liguei para lá e falei com o produtor do programa do Quevedo não ele era Petralha era o diretor esse aqui Walter Durst você conheceu ele exatamente Walter Durst está aqui ele com Banerjee então o que que aconteceu Banerjee me escreve dizendo que ele ia fazer uma viagem aos Estados Unidos e que tinha a possibilidade de fazer um pit stop em São Paulo aí eu pego esse negócio falei o negócio era assim fui lá olha aqui nós recebemos essa carta do Banerjee e Pereirei para lá eu estou com ideia o que é que o senhor acha vamos ligar lá para para a TV Cultura na hora ligamos para lá por obra já sabemos de quem esse telefone cai exatamente no ramal do Walter Durst eu explico para ele disse olha o Banerjee é um pesquisador desses casos assim assim e ele quer a possibilidade de fazer uma parada uma conexão aqui em São Paulo aí o Walter Durst disse para mim nós temos o maior interesse nesse assunto você pode vir aqui eu digo na hora precisou eu fui para lá aí ele me levou no Petralha eles viram a carta e disse não nós hospedamos ele e com compromisso dele fazer uma série de entrevistas conosco o que foi feito o que vocês estão vendo aqui nessa foto não é? são os casos de memória extracerebral documentados pelo Banerjee então esse material todo tem uma história comprida não é o seno? e caiu tudo porque a TV Cultura não levou a público inclusive um debate com o padre Quevedo e do outro lado eu posso dizer do outro lado o doutor Hernani Alberto Lira e o Henrique Rodrigues era um negócio para fazer uma gravação de 45 minutos no máximo uma hora levou duas horas e esse material foi uma discussão mostrando o doutor Hernani uma característica dele de veemência que o padre não ficou muito bem de pé e então a gente atribui que houve uma pressãozinha do clero e que esse programa nunca foi mas a nossa insistência quando é que vai sair o programa? quando é que vai sair? até que ponto que esse rapaz aqui o Walter disse olha nós não sabemos quando é que vai sair o programa mas nós temos os negativos dessa gravação se você quiser a gente leva um funcionário nosso para uma copiadora e você fica com um filme ah na hora esse filme doutor Hernani e eu colaboramos e esse filme caiu nas suas mãos então isso foi um momento histórico aqui em toda essa busca de trazer subsídios na área científica não é? principalmente documentando a reencarnação que isso é fundamental então e o que? doutor Hernani na retaguarda doutor Hernani era o nosso líder sempre foi nunca nunca houve de nossa parte nenhum interesse em querer aparecer era o doutor Hernani porque ele merecidamente sempre foi o nosso o nosso líder o nosso ídolo para não dizer outra palavra e opa aquela lá que era quando a gente ia falar bom aqui a chegada do Ian Stevenson também em Congonhas a dona Elze Dubu Grass inglesa jornalista frequentadora e colaboradora da federação servindo de intérprete essa é uma visita histórica da maior expressão em pesquisas de casos sugestivos de reencarnação histórica desse planeta está aqui Ian Stevenson o que ele já escreveu inclusive um livro onde a biologia e a reencarnação se interceptam mostrando as marcas de nascimento só essa discussão dos casos de marcas de nascimento é um acervo maravilhoso então é essas fotos e aqui está o nosso Stevenson com o seu livro traduzido e publicado pela Edicel em português 20 casos sugestivos de reencarnação como vimos a visita da Shirley MacLaine famosa atriz norte-americana que é um caso de memória de vidas passadas minhas vidas minhas vidas ela veio visitar o doutor hernande olha como ela é carinhosa com o doutor hernande esse é o livro dela minhas vidas na época que ela era atriz se vê o apartamento falasse ah pois não essas minhas vidas foi uma minissérie da tv americana inclusive nós tivemos a satisfação de lançar em dvd ok uma série inteirinha que beleza muito boa tua contribuição também fica bom e aí vamos ver ah eu preciso falar desse pesquisador é preciso falar dele vamos dar uma clive baxter clive baxter ele chefiava um laboratório dos aparelhos da do serviço secreto norte-americano aqueles detectores de mentira quando a pessoa quando o o aquele suspeito era entrevistado se ligavam eletrodos e se ele não transmitisse com emoção as respostas o aparelho indicava que ele estava mentindo bom mas ele fazia a manutenção técnico em eletrônica né o clive baxter num certo dia tiveram a ideia de colocar esses eletrodos terminais na folhinha de uma dracena que numa plantinha num vaso ali no laboratório dele e aí fizeram isso um dos seus funcionários teve a intenção de pegar um fósforo para acender e ele não precisou nem acender o fósforo nesse momento que ele manifesta o pensamento de acender o fósforo a planta já acusou o comportamento da sensibilidade dela naturalmente a aquele ato agressivo bom a partir daí ele começou a pesquisar a sensibilidade das plantas uma senhora que ia viajar queria deixar a sua plantinha aquela samabaia bonita de metro no laboratório do Clive Baxter naturalmente ligada a eletrodos e ao aparelho de registro dos impulsos da planta essa senhora passa por um momento de turbulência turbulência na viagem que ela fez e lógico passou por um estado emocional conflitivo nesse exato momento a plantinha acusou as emoções daquela senhora que a cuidava o que é que a gente tira aqui quem gosta de planta que ama as plantas tem a certeza de que elas são sensíveis ao nosso amor mas se chega na nossa casa alguém com interesse e olha aquela plantinha e diz ah que plantinha mais linda você me dá uma muda aí ela murcha quem são essas de de vibração ah esses são os casos de poltergast esse é um poltergast que as garras é rasgaram o revestimento de um sofá na casa onde aconteceu tem toda uma discussão bom mas o doutor Hernani e o Banerji já se comunicaram pela psicografia do médium José Araújo de Blumenau e aqui está uma das 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 comunicações que ele aonde é assinada aqui pelo Banerji então ele diz lá Ney ele me tratava como brother meu brother eu também chamava ele de brother essa é uma comunicação que Banerji assina o senhor acha que é ao pé é claro que eu vi eu vi o José Araújo receber e assinar não é então isso aqui está no idioma indio e o Clóvis Nunes que é um excelente pesquisador o filho dele estava residindo em Fortaleza e ele conhecia um casal de indianos que eram professores da universidade eu conheci ele Harvans e a sua senhora então ele sem dizer do que se tratava levou apenas essa assinatura do Banerji e pediu ao Harvans que traduzisse e ele traduziu exatamente para todos Remendra Banerji era o que estava ali assinatura do Banerji no seu idioma ali isso é é consistente esse tipo de pesquisa de idiomas não falados tem o nome de xenoglossia xenoglossia aqui está o Clóvis a visita do casal indiano não é e tem mais umas duas ou três comunicações do doutor Hernani do Jorge Mickey no meio e do Banerji o Banerji estava tentando na época alguém um casal que o recebesse com um filho que ele queria reencarnar no Brasil ele deve ter conseguido qualquer hora ele vai aparecer aí e aí minha gente esses são os nomes da época hoje tem o Remendra tem o Ellen Duharalson que é outro pesquisador e tem o Tom Cruiser que é o seguidor do Stevenson mas esses eram os personagens que tinham maiores contribuições nas pesquisas de casos sugestivos de reencarnação um dos pilares da nossa democracia claro um dos dos paradigmas dos postulados espíritas então doutor Délio olha nós estamos muito felizes aí com sua beleza você já viu que eu me entusiasmo com esse negócio quisemos encerrar com esses três aí justamente os maiores pesquisadores do século XX sem dúvida ninguém pode negar isso não que é pesquisa científica comprovando os pilares da potência perfeitamente perfeitamente e os três amigos e outra coisa no pós-morte estão juntos porque eles já se comunicaram muito bom obrigado eu não sei quanto tempo transcurriu duas horas e o pessoal resistindo porque estão interessados não é bom um assunto sem dúvida extraordinário muito obrigado ora é um prazer se eu sou me pergunte que eu vou fazer o encerramento quer sentar fica à vontade eu vou sentar acho que o tempo está cansado não as pernas também já não sou tão menino bom a próxima palestra será no dia nove de dezembro a última palestra do ano com o Orlando Noronha o médium psicógrafo no dia dez ele vai psicografar aqui já pela terceira vez e nós convidamos a todos para vir no dia dez de dezembro dia nove a distribuição das senhas essas senhas tem que ser pessoal porque não pode ser nada pela internet se não abre a possibilidade de críticas que a pessoa se escreve pela internet não tem que ser aqui mesmo é um sacrifício porque geralmente vem duzentas e cinquenta trezentas pessoas para uma comunicação de oito dez mensagens depende da condição física e psicológica do médium a sintonia dele hoje é o maior médium de psicografia consoladoras e que a gente tem a maior satisfação de apoiar ele porque ele faz o trabalho que fazia Chico Xavier doutor 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 Elias Barbosa doutor Hércio lá do IDI doutor Elias lá de Uberaba publicaram vários livros sobre recebidos pelo Chico das psicografias consoladoras e agora com as novas tecnologias com a possibilidade de disponibilizarmos pela internet para que o mundo inteiro possa ver uma das características da nossa doutrina que é a psicografia consoladora e confiável cem por cento confiável o Orlando foi orientado por Chico a fazer a psicografia com Jesus e com Kardec isso é muito importante então vou fazer a prece final agradecendo aos espíritos amigos ligados a ciência espírita os simpatizantes esses cientistas que se aproximaram do espiritismo com suas pesquisas como Ayan Stivers ou Baraji e tantos outros que se acercaram do grande pesquisador Hernani Guimarães Andrade do seu discípulo Ney Prieto Pérez da sua grande amiga Suzuko Hachezume que aqui esteve conosco e que teve a sabedoria de pegar todo o acervo e entregar para uma entidade comprometida com a ciência com a filosofia e com a moral espírita cristã através desta casa que é afiliada a casa de Ismael agradecemos Jesus por este momento importante para que nós tenhamos cada vez mais a certeza e já temos isso da reencarnação da vida depois da morte dos fenômenos espíritas que são fenômenos naturais mas que através da pesquisa do cientista dedicado o espírita Hernani Guimarães Andrade o espírita Ney Prieto Pérez deixaram para todos nós estudiosos esse acervo extraordinário e essas histórias extraordinárias para as futuras gerações de pesquisadores graças vos damos Senhor damos por encerrado nossa reunião nesta noite de 16 de novembro de 2023 agradecendo ao nosso amigo e irmão engenheiro Ney Prieto Pérez obrigado doutor Ney nós aqui agradecemos ane ae 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 Obrigado.